Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei, o que você está fazendo aqui? Você é apenas uma criança. Você é um zan... O seu... Zantrup! É que eu acho que é o tipo, o cara que você consegue se transformar em... Um besta que escapou do laboratório. Mas é melhor você sair daqui rápido. Um gato comeu sua língua? O Hugo começa a viver sua vida como um procurador profissional. Nossa, está muito embaçado de ver. E mais espiritualizado... Faz... Vou botar esquilo na arma para vocês, porque isso aqui está muito ruim de ver. Aí ele... Acho um carinha aí que parece aquele maluquinho que vai ser uma cobra lá. Fala assim... Que diabos é você? O que você quer com o Kenji? Kenji? Não é nenhum Kenji e o seu bestão. Diz Brett. I mean... É o Brett. Eu digo... Bacuriu! É o mestre da... Kato... Escola Ninja. Ou Dret. Opa! Acabei falando demais de novo. Esses são meus olhos e ouvidos. E... 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 Se tornou... Puxa... Está muito embaçado. Quero a luta! Cadê a luta? Cadê a luta? Cadê a luta? Vai ficar só conversando, caramba! Meu Deus! Só conversinha aqui! Cadê a luta? Yugo Kulo, o wolf... Yugo Kulo, o wolf? Genny, a peitudinha! Yogo! Aqui nós vamos! Uh oh! Get ready! Vai! Chou chou chou! Huh? Uh uh! Huh? Huh? Ah! 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 Não! Eu fico parado! Eu lembro qual jogo que era que tu... Nada mal! Então você... Você também nada mal Vamos terminar isso Não, não Quero só sentir suas habilidades Você Você sabe Você Meu Deus, é muito ruim Tudo bagunçado Tudo embaçado Meu Deus, tem uma história muito grande Tem muita conversinha Não move Eu não vou falar Eu vou pular a historinha Eu vou pular a historinha Eu vou pular a historinha pra vocês ali na descrição Porque é muito embaçado de ver Nossa, tá muito ruim de ver Get ready Get ready A historinha eu vou botar lá galera Eu vou botar e daí vocês vão ler lá a historinha certinho Porque eu só vou fazer meu Ah, escoberto demais e... Pã pã Vou botar a história toda pra vocês dar uma olhada lá Eu vou botar a historinha Eu vou botar a história Eu vou botar a história Graham Vou botar a história Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pegue isso! Ficou longe! Ficou longe! Ficou longe! Ficou longe! Claro, né? Claro! Se eu ficar lendo a história também vai ficar muito longo o vídeo. Vou fazer só uma historinha rapidinha ali. Passando. Aqui nós vamos! Ficou pronto! Ficou longe! Deixa eu levantar, caralho! Caralho! Meu Deus do céu, cara! Deixa eu levantar! Ficou pronto! Ficou longe! Ficou longe! Ficou longe! Ficou longe! O que é isso que bateu na vãi? Porra, tomar no cu! Porra! O que é isso? A gente ganha! O que é isso? O que é isso? Você ganha o seu pavio! Que brilho! Porra, que brilho! Você ganha o seu pavio. Caralho, que apelão do caralho! Eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer Eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer Eu não consegui mexer Eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer Eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer Eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer Eu não consegui mexer Eu não consegui mexer, caralho Eu não consegui mexer, caralho Eu não consegui mexer, caralho, eu não consegui mexer O que dá é mais fácil que os outros? Tomado! 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 Dificuldade! Excelente! My Friend... My Friend Sun! Essa é boa, My Friend Sun! O que você quer provar? Se alguém tem que tomar o destino... Tem que botar o real mesmo! Tem que tomar o destino das espécies! Querendo ou não! Ninguém pode terminar como aquele pobre garoto! Se está certo! Os antropos like Bussuzima... Que exploram aquele garoto! Eles são como o Ivo... Somos os antropos maus... Assim como humanos maus! Use sua força... Para se opor àqueles... Em nome da paz para todos! Você é o mais qualificado! Yeah! Bem... Eu vou tentar fazer isso! Está certo! Diogo! Fingi! Afinal tudo... E você me salvou ou não! Fiquei em salvar os outros também! Como me salvou! Há perdendo o líder! Há perdendo o líder! Depois de perderam seus líderes... As liberaises na frente de Zantropo... Teve um colapso depois disso! Nossa! Muito embaçado! E a paz coexistiu! Muitos... Zantropos desconhecidos... Desconhecidos... Ajudaram na liberação do fronte... E libera... E... Não libera... Não... É... Puta que faltou a palavra! E... Ahá! Faltou a palavra agora! E devotaram a sua vida... A não uma falsa calça! Mas é a... A reconciliação do futuro... De uma verdadeira paz! Guiados pelo um... Um jovem Zantropo... Que dirigiu a justiça... Para os amigos... Obsessão à justiça... Justiça para todos, né? Então é isso aí galera! Não se esqueça de se inscrever! Dá o seu like! Pô! Muito chato!